Oi, meus amores! Mais um vídeo cheiroso por aqui, com cheirinho de chiclete, né? De bombom, de bala macia. Eita, que beleza! Meus amores, hoje eu vou falar pra vocês quanto que eu vou ganhar nesse pedido aqui que eu comprei, ó. Tá vendo? Eu fiz a conta de tudo e vou mostrar pra vocês direitinho. É uma revolução pra minha bomboniere. Minha bomboniere tá hiper vazia, ó. Ó, por que que eu tô gravando esse vídeo pra vocês? Pra vocês deixarem de ficar preocupando com produtos de cesta básica, tá bom? Coloca no que dá dinheiro e coloca dinheiro no bolso de vocês. Deixa eu mostrar aqui a situação, tá vendo? Olha como tá pouquíssimos meus produtos. Ó, ali atrás ainda tem daquele doce ainda. Ele demora um pouquinho mais pra sair, né? E aí eu fiz esse pedidozinho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não pedi só o que eu não lembrei. O que eu lembrei eu pedi tudo, né? Correria desse jeito aí. Aqui, meus amores, aqui é o choquito, ó. Esse choquito aqui. A caixa dele vem com 30. Eu vendo ele a 2 reais. Antes tava vendendo 1,50. Mas deu uma reajustada, né? Aumentou. E eu tive que passar ele pra 2 reais. A caixa dele eu pago 32 reais. Eu ganho 28 reais, tá vendo aqui, ó? Eu ganho 28 reais em cada caixa vendida. E esses produtos aqui, eu vendo eles em uma semana. Toda semana eu peço produto de Momonier, tá bom? Aqui é o Prestígio. Da mesma forma, eu ganho 28 reais nele, né? Aqui é a bala macia. Eu vendo ela 10 centavos. O pacote dela aí é 4,50, ó. Eu ganho 5,50 em cada uma. Aqui é a dentadurinha. A letra linda do meu fornecedor. Aqui é a dentadurinha. Mas eu vou traduzindo pra vocês. Eu vendo ela por 1 real. Cada uma vem com 12. Tá vendo? Eu pago 6,50 na caixinha. Muita gente fica me perguntando quanto que eu pago na caixinha das coisas. Eu ganho 5,50 em cada caixinha. Aqui. Aqui são os finis, né? Esses finis aqui, ó. Finis de tutti-frutti, pinta-língua e este de morango. Todos eles são ácidos. Só o pinta-língua aqui não, né? No caso, 6,50 cada uma. Vendo ele por 1 real. Deu 19,50 as três caixas. Que nas três caixas eu vou ganhar 16,50, né? No caso, vou ganhar 5,50 em cada caixa. Pirulito Big Big. É este pirulito aqui, ó. Vamos lá. Pirulito Big Big. Eu vendo a 25 centavos cada um. Vem 51, eu contei. Tá? Eu abri. Não tem no pacote quantos vêm. Mas eu abri ali e contei. 25 centavos cada um. No caso, 6,50. Eu ganho 6 reais. Em cada pacote desse. No caso, 6,50. É o pacote quanto ele custa pra mim. Meus amor, sim, todas as outras coisas aí. Aqui é o pirulito. Deixa eu ver. Pirulito Dori. É este pirulito aqui, ó. Tá vendo? Este pirulito, ele vem com 50 unidades. Olha quanto eu ganho neste pirulito. Eu pago 9 reais na caixa dele. E eu ganho 25 reais numa caixa dessa que vem com 50. E aqui, ó. Vem com 50. Pirulito Dori. Eu vendo ela 50 centavos. Pago 9 reais na caixa. Olha quanto eu ganho nesse pirulito. Tá vendo? Aí vem as lucitinhas. Que são essas lindezas aqui, ó. Deixa eu mostrar do lado de trás pra vocês. Aqui, ó. Tá vendo? A de coraçãozinha. Ela vem com... Aqui, ó. Ela vem com 48 unidades. Cada uma. Eu vendo ela a 50 centavos. Cada uma também. Eu pago 10 reais. Eu ganho 10 reais e 8 centavos em cada caixa, né? Aqui é o pirulitinho de neon. Essas lindezas aqui, ó. Tá vendo? Esses pirulitinhos de neon. Eu vendo eles a 1,50. Cada um. Aqui. Eu pago 26 na caixa. Eu ganho 10 reais e 20 centavos na caixa. Aqui é a bala Butter Toff. Essas aqui, ó. Consegui encontrar esse outro sabor aqui. Choco. Choco, né? A Butter Toff tem essa de chocolate. E essa sabor, choco. Eu tô investindo super bem nessa balinha. Porque eu ganho um dinheirinho bom nessa balinha aqui, ó. Eu tô vendendo praticamente um pacote desse. Os dois pacotes desse daqui por semana. Eu tô vendendo pouco. Caiu no gosto popular, né? O pessoal descobriu elas. E o que que eu faço pra vender? Eu coloco ela mais pra cá. Agora que as pessoas descobriu, eu coloco pra cá. E as coisas que menos vendem, eu coloco pra cá. Igual esse house, que é travado mesmo. Não adianta, ele não sai. Mesmo vendendo ele a 1,50, ele não tá saindo. E aqui, por último, é o isqueiro, o BIC, né? Eu vendo ele a 4,50, ele vem com 12 unidades. Eu pago 34 reais no isqueiro. Alguém me perguntou aí quanto eu pagava no isqueiro. Eu ganho 20 reais nessa cartela de isqueiro que vem com 12. Meus amores, somando tudo isso daqui, esse meu pedido aqui deu 207 reais. Eu compro 207. Sabe quanto eu ganho por semana? 179 e 42. Eu ganho por semana. É pra ficar preocupada com o produto de cesta base? Se espécie alguma. Tá bom? Era isso que eu queria estar passando pra vocês. Meu pedido é esse, né? Já mostrei pra vocês direitinho aí todas as coisas que eu pedi. Vou dar uma limpada na minha estufinha. Essa estufinha de vidro aí, né? Que é o meu baleirinho. Vou dar uma limpada e vou colocar os meus produtos ali. Tá super vazia, tá vendo? O produto de Bom Maniere é um trem que vale a pena investir. Teve um querido aí que andou me perguntando. Uma maneira fácil de montar a Bom Maniere. Uma maneira fácil de montar a Bom Maniere. O que ele deveria comprar primeiro? Pega a tua mesa, meu querido. Que tá aí dentro da tua casa. Coloca pra fora. Eu forro um pano nela. Coloca os produtos todos de Bom Maniere. Produtos aqui que dá 300%, 400%. Tá bom? É um trem que dá um lucro violento. Se for perto de um colégio, então, melhor ainda. Estamos tendo aula, mas o ano que vem volta tudo. Entra com a cara e a coragem, como eu entrei aqui, como muitos entram, que vai dar certo. Tá bom? Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no meu canal, dê um like, tá bom? Beijo muito grande, feriadão, 7 de setembro, trabalhando. Até o próximo vídeo, meus amores.